E aí pessoal, de boa! Hoje um vídeo diferente, direto ao ponto, não vai ter edição, o vídeo vai ser desse jeito, é o seguinte, como tá no título, quanto eu ganhei como barbeiro aqui em Portugal no ano de 2019. E ó, hoje 31 de outubro, é isso mesmo, último dia do ano eu tô aqui gravando o vídeo, já são, vai dar 7 da noite, não vai dar pra ver, mas já são quase 7 da noite, acabei o cliente agora pouco, o último cliente, e decidi ficar aqui gravando pra você, vai ser um vídeo com muitas questões, porque vai, é uma curiosidade, creio, de muitos barbeiros, e pra quem tem interesse de vir também, é bom que vai ter uma noção de como é na real, porque muita gente acha que ganha muito dinheiro em Portugal, pode ser que outros barbeiros ganhem, mas você vai ver a minha realidade, não se baseiem só no que eu vou falar aqui, se você quer vir pra Portugal, pesquisei muito, estudei muito mais, mas bora lá! Pra começar, eu ganhei em 2019, mais de 30 mil reais, você já deve estar pensando, ah, muito bom, mas espera que até o fim você vai ver que não é grande coisa não, fica até o final pra você não perder nada que eu vou falar aqui, é o seguinte, eu vou falar os valores que eu ganhei livres, por quê? No começo do ano em janeiro, por exemplo, foi quando eu comecei na outra barbearia pequena, se você acompanha o canal, você sabe a barbearia, já tinha feito um vídeo da outra barbearia, então, ela era uma parceria com o meu amigo, então, eu só anotei os 50% livres que eu ganhei, e depois de... maio, deixa eu ver... em maio... em maio eu vim aqui pra barbearia, entendeu? A gente fechou a outra barbearia e eu vim pra cá, então, quando eu vim pra cá, já muda as contas, já muda... eu já não... eu já não deixo... eu deixo de ganhar os 50% e aqui é diferente, aqui eu pago um aluguel da cadeira, entendeu? Então, os valores vão oscilar bastante, e é bacana eu mostrar esse caderninho pra vocês, eu vou mostrar... não vai dar pra focar tão perto, porque senão eu vou ter que mexer no foco da câmera agora, entendeu? No fim do vídeo eu mostro, porque eu levanto na hora de finalizar, aqui nesse caderno eu tenho anotado todos os cortes do meu ano todo, então, no fim do dia eu venho aqui e anoto todos os cortes que eu fiz, então, isso me ajuda muito a ter um controle, de saber quantos clientes eu atendi, qual tipo de corte, se foi corte normal, se foi fade, se foi degradê, quantos sobrancelhos eu fiz, entendeu? Então, me ajuda muito. Então, vamos lá, sem enrolação, janeiro eu fiz 175 euros, então, presta bem atenção, muita gente pode até achar depois que é mentira, que eu tô enganando, mas tá tudo aqui no meu caderno, tudo real que eu anotei. No começo, muitas vezes aqui, eu não chego a fazer um salário mínimo, e já eu vou explicar porquê. No começo, como eu disse, eu tava numa outra barbearia, era uma barbearia nova, então, a porcentagem líquida livre, né, o 50% pra mim, era bem pouco mesmo no começo. Então, janeiro, 175 euros, fevereiro, 400 euros livre, março, 456, abril, 739, maio, e 739 eu já tava nessa barbearia. Maio, 557, maio foi quando eu viajei pro Brasil, então por isso que foi menos também. Junho, já foi 780, já começou a melhorar, né? Julho, 727, agosto, 839, agora setembro já caiu pra 661. Outubro, foi bom, 917 euros, foi o mais próximo que eu cheguei a ganhar mil euros livre. Novembro, 587, olha só, mês passado, novembro, mês do aniversário, eu fiz livre 587 euros, não é nem um salário mínimo, o salário mínimo são 600 euros. E esse mês de dezembro, finalizou hoje, né, acabei de fazer as contas, eu fiz livre 776. Então, é um valor bom? Pra mim é, entendeu? Mas é o seguinte, esse valor, eu descontei o valor que eu pago da cadeira e descontei o que eu pago, digamos, pro Estado, entendeu? O meu imposto, minha contribuição mensal, como vocês têm o MEI, fazem o desconto, aqui também eu faço desconto pra segurança social e pago cerca de 80 euros. Então, esses são os valores reais. Somando esses valores, no ano completo de 2019, eu fiz 7.614 euros. Então, daí 690 euros por mês, mais ou menos, entendeu? 600, 700 euros por mês. É bom? É, porque o geral deu mais de um salário mínimo média por mês, entendeu? Mas se você quer sair do Brasil pra vir pra cá pra ganhar cerca de um salário mínimo, coloca na balança. Mas também, como eu tô falando, como eu falei no começo, é a minha realidade. Esses 7.614 euros enviando hoje pro Brasil, fica 33.922 reais. Então, só pra fazer um conto pra você rápido, se você quer vir pra Portugal, muitos barbeiros me chamam no Instagram. Se você não segue, já me acompanha lá, é Adri Barbeiro. Se você tá gostando desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, porque é pra mim saber se é bacana ou não trazer mais esse tipo de conteúdo pra você. Então, vamos lá. Esses 33 mil, como eu tava falando, muitos barbeiros me chamam no Instagram e falam que ganhar, eu ganho 3 mil, ganho 4 mil, ganho 5 mil reais aqui no Brasil, mas quero ir pra Portugal. Meu amigo, se você vai buscar qualidade de vida, se você quer buscar segurança, uma experiência nova, perfeito, vale a pena, venha. Você pode ganhar semestre que eu ganhei, cerca de 700 euros. Se você trabalhar num local que é muito cliente, você pode fazer mil euros, entendeu? Mas tenha em mente que eu enviando esse valor pro Brasil, tudo que eu fiz, pensando que aqui o euro são praticamente 4 vezes mais que o real, hoje tava 4,50. Pensa, que mesmo eu ganhando esses 7 mil, enviando tudo pro Brasil ia dar 33 mil reais. Muitos barbeiros me chamam, vou colocar uma média de 4 mil. O cara ganha 4 mil e no Brasil. Em um ano vai dar 48 mil reais. Então, vou colocar um cara que ganha 3 mil por mês, é barbeiro e ganha 3 mil. No fim do ano, ele vai ter 36 mil reais. Então, mesmo ganhando em reais, ele ganhou mais do que eu, que ganhou em euro, enviando meu euro pro Brasil. Então, só pra você ter uma noção, se você ganha 3 mil no reais, 3 mil no Brasil, e fez 3 mil todo mês, você fez mais que eu mesmo ganhando em euro, entendeu? É bom você ter uma noção disso, porque se você vem buscando dinheiro, vem buscando juntar dinheiro em Portugal, esquece, meu amigo. E eu ganhando essa média de um salário mínimo, 600, 700 euros, que é a média do salário mínimo, se você ter ideia, uma casa aqui pequena pra alugar hoje em dia é 400 euros. Então, pensa, se eu ganho 600 e pago 400 numa casa, eu vou comer e não vai sobrar nada, entendeu? Então, é bom ter noção disso, porque eu alugo um quarto. A média dos quartos aqui em Portugal é de 200, 300 euros. Pensa, eu ganho 600, 700 euros. Se eu pago 300 num quarto pra viver, mais de 100 a 200 euros pra fazer compra, dá pra você ter uma boa base. Mas também não tô aqui pra dramatizar, não reclamo da vida que eu tenho, né? Eu que escolhi. Até quero deixar bem claro que, muitas vezes aqui, por exemplo, novembro, trabalhei pouco. Muitas vezes eu deixo de atender, eu deixo de cortar algum cabelo, porque eu tenho que gravar vídeo aqui pro YouTube. porque tem saído vídeo toda quarta e domingo. Se eu falhar uma quarta, hoje, por exemplo, vai estar entrando vídeo na quarta, no dia primeiro. Se eu falho esse vídeo, ou se eu falho o vídeo de domingo, o YouTube me quebra no meio, porque eu falhei um dia. Então, às vezes, eu deixo de atender um cliente pra poder produzir um conteúdo aqui pra você, entendeu? E muitas vezes o pessoal não valoriza, mas eu não... Como eu disse, eu não tô aqui pra dramatizar também. Tô aqui pra agradecer cada inscrito, cada visualização. Muito obrigado por você estar sempre assistindo aqui, sempre comentando. Isso ajuda muito, fortalece muito. Se você ainda não deixou o like, deixa o like já. E é isso, né? Acho que deu pra ter uma noção. O Sário aqui, acho que muita gente deve que achava que eu ganhava mais. Até daria pra trabalhar um pouco mais, mas como eu disse, o YouTube acaba sendo um outro trabalho. E o retorno é muito pouco. Se for ver, tem dois anos que eu tenho um canal, eu não cheguei a ganhar nem 100 euros. Ganhei, tipo, 500 reais. Se for ver, em dois anos, não dá nem 25 reais por mês, se for ver. Então, tudo aqui que eu produzo é na intenção de te ajudar, sempre na intenção mesmo de fortalecer, entendeu? Espero de coração que você goste do conteúdo que eu tenho trazido, os tutoriais, o corte passo a passo. Hoje mesmo, dia 31, correria. Atendi muito, mas, tipo, o último cliente mesmo, eu até podia ter atendido mais um ou dois clientes, mas não atendi, porque eu tinha que produzir um conteúdo. O último cliente era um cabelo longo e ia fazer uma transformação, então, fiz um vídeo do cabelo dele, demorei um pouco mais pra poder estar trazendo conteúdo pra você. E, espero de coração que você goste de cada conteúdo. Já queria também, né, aproveitar, hoje como dia 1º, pra quem tá vendo no dia que eu tô colocando vídeo no YouTube, que seja um ano incrível, um ano de muitas bênçãos na sua vida, que Deus possa realizar todos os seus sonhos e não desiste, sabe? Há dois anos atrás, o meu cliente mesmo perguntou há quanto tempo eu corto. Tem mais ou menos dois anos que eu fiz meu primeiro corte e, cara, eu tenho muito orgulho, porque não sou uma referência nacional, não sou reconhecido, mas é muito gratificante ver que nesses dois anos do meu primeiro corte de cabelo até hoje, eu já evolui muito, sabe? Tô sempre em busca de conhecimento e parabéns pra você também que tá aqui assistindo esse vídeo agora, que tá sempre em busca de conhecimento e isso vai te levar mais longe e que seja um ano de muita evolução, sabe? Pra todo mundo, pra mim, pra você, você evolua muito nos seus cortes, que eu possa estar ajudando a você também evoluir e, se Deus quiser, vai ser um ano de vitória pra todos nós. Espero de coração que você comece um ano com o pé direito, que seja um ano muito abençoado mesmo, de coração. Um grande abraço pra você, pra sua família e é isso. Logo tem mais vídeo, logo tem mais conteúdo e que seja um ano muito lindo. Tamo junto, mas não vou cortar agora não. Vou mostrar o vídeo aqui pra você. Como eu disse... Epa! Peraí que o microfone ficou preso aqui. Como eu disse, eu não vou cortar o vídeo, porque é dia 31, eu não vou ter tempo mesmo de cortar. Ó, vou mostrar aqui meu caderninho. Tem até que escureceu um pouco aqui, né? Epa! Peraí que eu não quero cortar o vídeo. Isso. Olha só. Esse aqui foi... Deixa eu escurecer mais. Acho que vai dar pra ver assim, ó. Minha segunda, dia 30, o que eu trabalhei, eu anoto todos os cortes, tipo, foi só corte. Esse foi fade, pra mim saber depois. Barba. E anoto o valor na frente. Se o cliente dá algum gorjeto, eu anoto na frente. Eu anoto os horários que eu atendi. Mesmo eu tendo na agenda, eu anoto aqui os horários que foi atendido, pra eu poder me organizar. E... Hoje, terça, 31, tá tudo anotado. E aqui, dezembro, eu anoto quantos cortes eu fiz, quantos fades eu fiz do mês todo, quantas barbas. E aqui tem um valor total. Como eu disse, dezembro eu fiz 776 livros, entendeu? Então, é organização. E é isso. Tamo junto! Deus abençoe!